Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão Duas máquinas de uma gelateria são utilizadas para fabricar sorvetes Se utilizarmos apenas a primeira máquina, ela conseguirá fabricar 10 mil litros de sorvete de chocolate em 10 horas A segunda máquina sozinha conseguirá fabricar 10 mil litros do mesmo sorvete de chocolate em 15 horas Em quanto tempo as duas máquinas trabalhando juntas fariam 10 mil litros de sorvete de chocolate? Galera, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixa aquele like para apoiar o nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos Muito bem, temos aqui uma primeira máquina, uma primeira máquina E ela faz o que? Ela fabrica 10 mil litros de sorvete de chocolate em 10 horas Então a velocidade V1 de fabricação de sorvete é a seguinte 10 mil litros de sorvete em 10 horas Então eu tenho 10 mil dividido por 10, é a velocidade com que ela fabrica sorvete Agora toda fração corresponde a uma divisão e a gente pode dividir 10 mil por 10 10 mil dividido por 10 dá só mil O que significa esse mil aqui? A gente pode cortar um zerinho desse com esse zerinho aqui, fica mil Então a primeira máquina, ela fabrica mil litros, mil litros de sorvete por hora E a segunda máquina? A segunda máquina tem uma velocidade, digamos, V2 Como é que é a segunda máquina? Como é que ela funciona? Ela fabrica também 10 mil litros do mesmo sorvete Então 10 mil litros do mesmo sorvete, só que em 15 horas Então a velocidade V2 da segunda máquina é 10 mil por 15 Certo? Eu posso fazer o que aqui, né cara? Eu posso dividir diretamente, eu posso simplificar Eu vou simplificar Dividindo 15 por 5, fica 3, certo? Agora 10 mil por 5 vai ficar 2 mil Tá? Então a velocidade dessa segunda máquina é 2 mil terços, certo? Ela é mais lenta, né? Ela demora 15 horas para fazer 10 mil litros, então ela é mais lenta Então a velocidade dá 2 mil terços, tá? De litros de sorvete por hora, ok? Então, que é a velocidade da máquina 1, que é a velocidade da máquina 2 Agora, a gente quer essas duas máquinas trabalhando juntas Bom, quando elas trabalharem juntas, as velocidades delas irão se unir Então eu vou ter V1 mais V2, ok? V1 é mil A unidade é litros por hora, né? E V2, a velocidade é 2 mil terços Tá? Então eu vou realizar essa adição Para eu determinar a velocidade com que elas trabalham juntas Eu posso somar isso aqui Tem uma técnica que é você multiplicar, ó, esse denominado com esse cara aqui E depois adicionar com esse aqui, né? Então você pode fazer assim, ó 3 vezes mil, 3 mil Mais 2 mil, 5 mil Então a velocidade é 5 mil terços, né? Elas trabalhando juntas Elas têm uma velocidade de 5 mil terços, tá? Em litros por hora, tá? Então a gente pode concluir que a velocidade dela é que é litros por hora Quantos litros por hora? 5 mil terços, tá? A gente pode até aqui trazer a seguinte lógica É como se ela fabricasse 5 mil litros, tá? 5 mil litros em quanto tempo? Em 3 horas Elas juntas fabricam 5 mil litros em 3 horas Mas eu quero saber o tempo, né? Quanto tempo elas devem funcionar trabalhando juntas para produzir 10 mil litros Então eu multiplico por 2, tá? Aqui, ó, de um lado e do outro É uma regra de 3 Eu posso dobrar aqui e eu dobro aqui também Então elas vão fabricar 10 mil litros Tá? Em quanto tempo? O dobro de 3 é 6 Então 10 mil litros elas fabricam em 6 horas Portanto o item correto é o item B de bola Ok? A gente pode fazer esse tipo de questão A gente já viu muito em provas da Unifor, da Unicristos, né? Que você pode interpretar como velocidade A gente vê muito esse tipo de raciocínio aqui Em problemas com torneiras, né? Ah, uma torneira enche um tanque em tanto tempo Outra torneira enche o mesmo tanque em tanto tempo Aí, quanto tempo elas vão levar para encher o tanque juntas? A gente vê muito isso aqui Então a gente pode pegar a velocidade, por exemplo, aqui de uma máquina A gente pode pegar a velocidade da outra máquina Aí a gente soma Aí a gente vai ter a velocidade delas juntas 5 mil terços de litros por hora A gente pode até interpretar isso aqui assim, ó 5 mil litros em 3 horas, tá? 5 mil litros a cada 3 horas A gente pode até interpretar assim, tá? Então, se elas juntas fazem 5 mil litros em 3 horas Elas vão fazer 10 mil litros em 6 horas, né? Um resultado dentro do esperado, né? Porque a primeira máquina faz 10 mil litros em 10 horas A segunda máquina faz 10 mil litros em 15 horas Elas trabalhando juntas, elas vão fazer 10 mil litros em menos tempo, né? No caso, elas juntas fazem 10 mil litros em 6 horas E tem correto item B de bola Espero que você tenha gostado Deixe um comentário com a carinha sorrindo Se entendeu bem direitinho Você pode também, talvez, ter interesse em aulas particulares Comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza O telefone é 9-8726-5376 Ficamos por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!